A gente aproveitou para procurar quem são os humoristas que fazem stand-up aqui no estado. Quem foi atrás disso? Cris, lógico. Cris, fala quem são as pessoas engraçadas que você encontrou aqui no Espírito Santo. Olha aí. É isso aí, Miguel. Ainda falando de humor, hoje nós viemos bater um papo com os capixabas que são cheios de graça. E acredite, o principal palco desses comédias é aqui, no teatro. Os dois comediantes que fazem o maior sucesso espalhando gargalhadas respondem. O capixaba gosta de humor? Demais, demais, demais. Eles vão, eles querem participar do show também. Porque o público se amarra quando vê um show, quando vê que é show de humor e tudo, ele se amarra, ele gosta. O cenário capixaba é de fazer rir ou chorar? O ponto positivo é o apoio justamente do público. Porque se o capixaba for ficar esperando o apoio do governo, da prefeitura, de quem quer que seja, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Existe diferença de se apresentar em teatros ou em outros ambientes? Tem, tem bastante. No teatro a pessoa vai te ver. Então ela paga o ingresso pra te ver e pronto. Acabou a peça, ela vai embora. No bar, tem o bêbado. Às vezes a pessoa vai pro bar e vai pra beber. Aí tem um show lá, mas teatro vai pra te ver. Se apresentar em teatro é o máximo. E você não vai acreditar qual é o tema que a galera solta o riso. Hoje em dia é política. Política as pessoas gostam de falar sobre isso, gostam de rir sobre isso. Encarar o público com o espetáculo de stand-up é mais desafiador do que vestir o seu melhor personagem. Em outras peças você precisa do outro, do seu companheiro de cena. O stand-up sou eu sozinho e acabou. E nesses currículos tem boas referências. Tom Cavalcante, abraço Tom, Chico Anísio, mestre, o Golias, Zé Vasconcelos, procura no Google, pequenos. E aí tem muita gente boa, cara. Comecei a ver o Heckel, o Fábio Flores, essa galera, assim que eu vejo, caramba, tem um humorista aqui também que faz isso. Então eu me espelho muito neles, assim, porque é até mais fácil de você trocar uma ideia, você esbarra trabalhando. Beleza, meu nome é Heckel Ferreira. E o papo de hoje é sério. E com tanto humor, é difícil impor respeito? Eu fui na formatura de amigo meu e aí me reconheceram lá. Ah, você faz humor, você faz stand-up, como de falo? Faço, faço isso aí. Mas você é o quê? Você é médico? Não, sou humorista. O dia a dia, assim, acho que você só está falando brincadeira. Mas não, tem parte séria, tem a parte chata também. Miguel e até semana que vem. Um beijo!